Violão do meu irmão Ricardo Vetrando, coisa mais linda. No lugar que canta galo, que certo que mora gente Que é muito bonito, é lindo Que é muito feio, é indecente Água parada, é poço, riacho, é água corrente Toda briga de mulher, o que faz é língua quente O meu coração tem arame farpado Tem jeito não, chega a ser engraçado Pra umas coisas tão fortes, pra outras tão fraco Eu toco uma boiada inteira e de berrante não precisa Mas quero ver tocar aquela moça da minha vida Ela me derrubou deixando amarrado Com suas iniciais, ela me marcou como se marca o gado Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, pegou desprevenido e quando vi já era Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, pegou desprevenido e quando vi já era Não sou terreno abandonado, coração tá escriturado Tá no nome dela Boa sexta-feira pra todo mundo Tchau, 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 tchau